Então, agora nós vamos fazer a marcação da trajetória. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai em novo, clica no ícone novo aqui na barra de atalhos, ponto de massa. O que aconteceu? Observem que apareceu aqui no canto esquerdo da tela uma pequena janela e uma barra, onde tem o nome da ferramenta inserida, no caso, massa A. Aqui já apareceu, modificou, onde antes não tinha nada, eu já tenho os eixos de um gráfico. E como que eu vou proceder para fazer essa marcação? Então, eu clico em massa A e vou em marcar como padrão. Eu poderia fazer uma trajetória automática também, mas eu vou fazer marcar como padrão para vocês verem como fica. Que aqui, no caso, marcando como padrão, a gente precisa marcar ponto por ponto. Então, marcar como padrão. Observem aqui, ó, que o mouse antes era uma setinha, agora ele está um quadradinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom no meu vídeo para facilitar a minha marcação e vou procurar marcar no centro do meu objeto, no caso aqui da minha gotinha. E vocês vão poder observar que, à medida que eu for clicando, os dados vão surgindo aqui, na janela de gráficos e na janela de dados. Procurem sempre marcar no mesmo lugarzinho. Sei que, às vezes, é difícil conseguir marcar sempre no mesmo lugar, mas vamos tentar. Então, vou aqui, acho que está mais ou menos no centro, cliquei. Observem que ela se movimentou automaticamente. Vou procurar clicar de novo no centro. Opa! Cliquei. Vamos de novo no centro. Cliquei. E assim vamos indo, ó. Procurando sempre marcar bem no centro, de preferência, no mesmo lugar que a gente estava marcando. Aqui, sei que não é muito fácil a gente conseguir fazer essa proeza de marcar bem no centro, mas vamos tentando fazer essa marcação. Aqui. E vamos indo lá. Vamos marcando, procurando pegar o centro. Dentro da nossa bolinha, gotinha aqui. Nós queremos provar que ela está no movimento uniforme. Olha, ela parou. Ela não está mais descendo, porque nós chegamos no frame 930. Lembra que era o frame que a gente queria do 815 até o 930. Então, observem aqui, ó. Surgiram os dados aqui, que a gente marcou. E aqui nós temos um gráfico do tempo com a posição X. Então, agora nós vamos começar a fazer a análise desse gráfico. Mas antes, vou voltar aqui no início para vocês verem a trajetória da nossa bolinha aqui, ó. Voltei no início aqui na barra de navegação do vídeo e vou dar play. Observem ali, ó. Tá descendo aqui e tá fazendo o movimento lá com o vídeo. Aqui, ó. Eu marquei duas vezes. Se vocês observarem, eu marquei duas vezes no mesmo posição no 930. Não tinha observado que já tinha chegado. Então, eu quero apagar esse ponto aqui, ó. Esse ponto está selecionado, ó. Eu quero apagar ele. Lembra que lá, quando eu comecei a mostrar o tracker para vocês, eu falei como apagar ponto. Vamos supor também, ah, eu cliquei errado aqui, ó. Sem querer, eu acabei dando um clique aqui. Olha só o que aconteceu com o meu gráfico. Anarquizou tudo, ó. Porque, às vezes, se a gente não tem esse cuidado, quem está começando a aprender, às vezes, não observa que não pode clicar em qualquer lugar da tela aqui. Então, eu tenho um ponto que eu preciso apagar. Então, eu seleciono esse ponto. Vou em editar, apagar, ponto selecionado. Voltei para o que eu tinha antes, ó. Tá? Então, se a gente faz um ponto errado, é só clicar nele. Aqui tinha o 23 também, que eu tinha marcado sem necessidade, ó. Arquivo, opa, editar, apagar, ponto selecionado, ponto apagado. Então, problema resolvido. Ai, mas eu não gostei da minha trajetória. Eu estou começando a aprender, fiz a trajetória errada. Então, o que eu quero fazer? Eu quero apagar tudo. Então, eu vou em massa e clico em limpar dados. Vai apagar todos os dados. Vai apagar toda a trajetória e eu posso refazer ela de novo. Certo? Então, marcação da trajetória é isso. Então, voltando, fazendo uma retrospectiva do que a gente aprendeu até agora. Como eu falei lá no início, esses quatro itens aqui, esses quatro ícones são fundamentais. Então, selecionei a parte do... Primeiro, eu abri o vídeo. Selecionei a parte que eu ia trabalhar. Inseri a fita métrica, ou seja, o bastão de medição, que é este aqui. Depois, inseri o eixo de coordenadas. Aqui, eu coloquei ele de lado para vocês observarem mais facilmente a minha marcação da trajetória. Mas eu poderia colocar ele bem no centro da trajetória ali. Aliás, no centro do objeto, para fazer a minha marcação da trajetória. E cliquei no novo aqui, que é onde a gente cria a trajetória, cria as opções para nós marcarmos a trajetória. Então, agora, o que resta fazer? Trabalhar com os gráficos e também trabalhar com os dados. Trabalhar com os dados.